Música 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 Fala pessoal, sou o Cabros e para vocês mais um mundo de moda no Warfare pessoal Estamos de volta para jogar um novo modo que chegou aí ao jogo Que ele veio aí do Call of Duty Ghost chamado no máximo ou em inglês Cranket Esse modo é basicamente um modo anti-camper Se você campera sai daqui que esse aqui não é o seu lugar porque o que acontece nesse modo Quando você pega uma kill você ganha várias coisas que dão mobilidade para o seu personagem Você carrega mais rápido, você anda e corre mais rápido Tem mais velocidade para estrefar né, que quando você está mirando você vai para a esquerda e direita mais rapidamente Tudo que você faz é mais rápido E você tem 30 segundos para pegar mais uma kill, senão você explode Pois é, então camper não tem lugar Esse modo é muito bom Se você parou de jogar o MW porque estava cheio de camper Só vai nesse modo ser feliz que é a melhor coisa que aconteceu nesse jogo Desde o lançamento foi ter surgido esse modo aqui para jogar No vídeo de hoje eu estava com esta classe aqui de MP7 Arma muito boa para jogar nesse modo porque é um modo bem frenético As SMGs dominam E eu espero que vocês curtam, são duas gameplays bem frenéticas E sem mais demora, vai para o vídeo Ok pessoal, estamos de volta Acabou caindo o Hackney Ard, o que é uma boa coisa Porque meu Deus, estava tentando gravar e só vinha a Zir Cave Ih rapaz, o cara do outro lado Não importa o quão bom o modo seja e o quão rápido ele acaba ficando A Zir Cave é um mapa que eu me recuso a jogar, velho Não só por eu não gostar do mapa em si Mas porque a visibilidade dele é uma das piores partes na verdade dele Não é nem só o design que me atrapalha Mas é a visibilidade, quem entra na caverna você não enxerga porcaria nenhuma Mas vamos lá cara, já joguei bastante o Cranked Joguei em live stream até Esse modo aqui é uma coisa maravilhosa, linda, perfeita A salvação de tudo Se você parou de jogar o jogo porque estava muita camperagem Vem jogar isso daqui que camper não sobrevive não Você mata, tem 30 segundos para pegar uma kill Se não você explode E quando você pega a kill você ganha bastante mobilidade Geral, fica se movimentando E buscando, se não Você vai morrer basicamente, né cara Se não tem chance de reação Ih, é muito da hora, cara É muito bom, velho Essa sensação de correr De, tipo Quando você pega uma kill, cara Parece que, sei lá, velho Você tá bufado com um hack de tão rápido que você tá Tá ligado aqueles hacks que deixa Super speed no jogo? Quem jogou BO2 tá ligado desses hacks BO2, no caso, depois da época dele, né Que tinha bastante Gente hackeando É muito bom Ainda mais quando você pega uma arminha que já é rápida Tipo a MP7 Ela é por padrão, uma SMG Bem ágil Tem um cara aqui Ah, tá de OD, parceiro Será que ele tá ali ainda? Não ali Ele não tava ali, mas veio o outro E eu recomendo a vocês usarem especialista, velho Porque, tipo Eu percebi que com streak letal não vale muito a pena Porque como você joga muito agressivo Você acaba morrendo muito Então, dificilmente você acaba pegando os streaks E o mais legal mesmo desse modo É só sair correndo atrás de kill Jogar agressivo Indo pra frente Buscando o máximo de kill possível na arma Então é melhor você usar especialista Que aí você não se preocupa Porque às vezes você tá, tipo Ah, toma a kill do meu vital Aí você começa a jogar defensivo E você perde muita oportunidade Você podia tá pegando double, triple kill Que é bem legal Que é o grande diferencial desse modo É simplesmente jogar pra frente na agressiva Desse jeito aqui Pegamos? E aí quando você pega o bando de especialista Você fica mais bufado ainda, né, velho? Você tem todas as vantagens do jogo Mais a mobilidade que ele te dá E agora eu não sei onde eles estão Será que eles tão me marcando aqui? Se eles nasceram ali de novo É, eu já tenho que sair daqui, cara Os caras tão me marcando aqui Toda vez que eles nascem Já vem nessa direção Mas eu acho que o Spawler Deixa eu ouvir, parceiro Eu acho que o Spawler já deu uma virada Temos um BRCP aí, ó Temos o Logos Não, o Sandro é BRR É, confundi Tem um outro ali que eu acabei de matar Eu não vi seu nome, parceiro Mas tamo junto Não Ah, duas e quatro, ye Pô, velho Aí é sacanagem Olha o jeito que eu perco meu streak, cara Mas vamos lá Temos teammate, calma lá Henrique e L Tamo junto, cara Tamo junto todo mundo E, cara, uma coisa que me perguntam Capro, como faz pra entrar no seu clã? Gente, não é um clã Essa insígnia aí Essa tag É só pra eu reconhecer vocês nos lobbies E vocês se reconhecerem Então, se você quiser usar Pode usar tranquilamente Rapaziada, aqui Nossa Que C4zinha colocada, rapaziada Morreu o cara lá Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá O bom é que esse modo dura bastante São 150 pontos Se eu não me engano Sempre que você pega uma kill Enquanto você está no máximo Contam como 2 pontos Então, isso incentiva a galera A estar sempre em constante ação Pra matar Pra poder Ganhar a partida Quase, o cara me dá um turn on E dura bastante, velho É bem da hora As partidas geralmente quase acabam por tempo Não porque está lerdo Mas porque são bastante kills Pra poder acabar E aí que é legal Porque dá pra fazer Umas pontuações bem fodas Assim Foda que agora É, foda que quitou um lá Dessa distância aqui MP7 sofre Outro, 10 segundos já 10 segundos já Vou ter que buscar Ah, ultimamente pegou aqui Boa, peguei assistência Não, não, não De onde estou tomando tiro? Não sei de onde estou tomando tiro Só corre Eu peguei uma assistência Consegui Dar uma Um ponto ação a mais A assistência Ela não reseta Mas ela dá uns pontinhos Eu não sei quanto Boa, boa, boa Precisa ficar sem bala, velho Bora, 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 bora Da onde estou mei tiro? Acho que foi dali do lado A gente Marker Cadê alguém? Cadê alguém, cara? Eu não quero me expor muito pra Meu Deus Eu vesguei demais A mira Que mirada foi essa Maravilhosa, velho O mapa que eu gostei muito De jogar esse modo Foi na Gunrunner Eu acho que foi Um dos melhores Que encaixou Ficou bem da hora O problema Que eu estou tendo Com Hackney Yard É que tem umas linhas de tiro Que são até longas E aí às vezes Fica Fica um pouco meio Sem ação Em algumas partes do mapa Porque aí o pessoal Fica de um lado pro outro Tá ligado? Não camperando Mas fica na distância mesmo Pegando as kills Ah, cara Foi explodido Como assim, mano? Não faz sentido isso Atirei antes Então Hackney Yard Eu achei que funcionou legal Mas não tanto assim O melhor mapa que eu gostei Foi Gunrunner Shoothouse Meu Deus do céu Shoothouse Shoothouse é muito da hora Eu vou até ver se eu consigo Achar pra vocês aqui Na segunda partida Pra vocês verem Como que é Shoothouse É uma coisa louca, velho E eu comecei só a morrer agora Desaprendi a jogar COD Cadê, cadê, cadê Ah, quase que eu roubo Aqui o do teammate, velho O foda é que, tipo assim Você fica tão rápido Quando você tá no máximo Que quando você morre E tá sem Parece que você tá lerdo Mas, tipo, não é que você tá lerdo Você tá na velocidade normal do jogo Mas é que é tão mais rápido Quando você pega aqui o bônus Que, tipo Parece muito Que você tá em câmera lenta até E eu ouvi falar Que tem Shipman Nesse modo, cara Você tá louco Imagina Shipman não rola não, velho Você matar dois caras sem morrer Já é muito Cadê os caras, mano Beleza, beleza Eu vou explodir Porque todo mundo sumiu Sumiu Tão brincando de quanto esconde Cinco segundos Morre pra ser quatro Ah, tava de OD, velho Eu me explodi ainda Que tristeza, cara Pô, velho Eu desaprendi Meu Deus do céu, cara Eu não mato mais ninguém Calma, calma, calma Vou focar aqui Comecei tão bem a partida Agora eu só morro Que não embote, velho Deixa eu ver se eu caço uma kill Com uma C4 Não foi nenhuma aqui Boa, 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 boa Péssima, péssima Cara, eu comecei tão bem Peguei bando de especialista Agora eu tô com 20 kills Desaprendi a jogar COD Desaprendi total Cadê, rapaziada Ah, parceiro Volta aqui Vai, vai, bota Tem mais um ali no cantinho Eu vi você, parceiro Obrigado Aê, peguei duas kills Sem morrer Reaprendi a jogar COD Vamos que vamos Bora lá correr aqui Pra pegar mais kills Só uma IE Tem mais gente do outro lado Não trava na porta não Já vamos tacar os tantes mortais Ninguém ali? Sim? Não? Vai vir? Meu Deus do céu No limite MP7 ela é muito boa, cara Mas o problema dela é o alcance Mesmo eu usando um acessório Pra aumentar o alcance Ela ainda sofre com isso Bora, tá acabando o tempo já Vou uma kill aqui Ah, cara Foi explodido Mas é isso 25 kills Mano, é muito da hora esse modo É que meu time também pegou bastante kill A partida acabou até que rápido 27, 25, 14, 14 O menor do meu foi 13 Então meu time matou bastante Vamos ver quantas mortes a gente ficou A gente começou bem No final que a gente deu uma Desacelerada aí 25, 9, tá bom Esse modo que você morre bastante Tá excelente, na verdade Vou procurar mais uma partida aqui Vou ver se consigo achar chute house Não prometo porque Pelo que eu percebi Chute house é o que menos cai Mas se cair aí Eu vou tentar gravar pra vocês Pra vocês verem O que real é um caos Então já voltamos Ok, pessoal Chute house não existe nesse jogo Tô mais de duas horas Tentando achar Eu não acho Eu desisto Vamos de vacant Crankage O vídeo já deve tá saindo Super tarde no dia Porque eu fiquei que nem um idiota Procurando chute house A única vez que eu achei A chute house Tava 120 e poucas kills Aí não dá Mudei um pouco a classe Eu coloquei o... Na real eu só mudei uma coisa Eu botei duas coisas na verdade Rastreador E essa mina de proximidade aqui Porque a C4 Eu perco muito tempo Jogando pra cima Explodindo Esse modo é muito rápido Então eu só vou tacar o teco aqui E ruxar, tá ligado? Deixa ele perdido Se pegar uma kill é bom Então vamos começar com um double Não Meu Deus Meu Deus, tem um cara ali Tem um cara que eu tinha visto Ali Volta aqui, parceiro Oito balas no paint Confio Meu Deus, no limite Exatamente a última bala Beleza E por que tá de acelerando De primeiro perk Ah, é que eu mudei o perk E cago tudo Na ordem do especialista Tem que mudar depois Porque não faz sentido Eu tá usando acelerando Mas vamos lá Vê que a gente já é um... Já foi uma freneticidade normalmente, né? Imagina agora nesse crankage O bom do rastreador É que quando eu não estiver achando caras Eu acho caras Uh Mais alguém? Mais alguém? Não? Calma, carrega Nossa, nasceu todo mundo ali Nossa senhora, eu tô morto Eu tô morto Eu tô muito morto Meu Deus, eles tão tudo ali no fim Eu preciso avançar Só que tem muita gente Eu vou morrer Meu Deus O cara tá com C4 Eu não consigo Eu vou morrer Ai, eu peguei assistência Boa, boa Valeu quem pegou assistência Vamos fazer um caminho maior aqui Eles tão nascendo tudo ali no fundo do mapa, cara Aí é foda Tô vindo de gente aqui Vem cá, parceiro Meu Deus Meu Deus, o cara quase me matou Não sei como Mas beleza Tamo na ativa aqui ainda O foda é que eles tão nascendo aqui É que é horrível pra MP7 Meu Deus Como que eu sobrevivi? Não dá pra subir aqui Eu tô com o reabastecer finalmente Volta minha seringa Porque a seringa é muito necessária, velho Boa Bônus especialista Boa Ninguém aqui Ninguém aqui Ai, eu visguei Eu deu Na hora que eu dei o jump shot Eu dei uma visgada na mira, velho Fui ali que me quebrou Se eu não tivesse visgado Eu teria matado um Talvez eu ainda levava o outro, velho Porque eu tava com o bônus especialista Eu libero aquele perk Conserto rápido Eu acho que é em português Que ele regenera minha vida Já instantaneamente, praticamente Não É, eles tão nascendo aqui no fundo ainda Eu não queria que eles nascessem aqui, mano Aqui é muito ruim Inimigo nos containers de carga Não, eu retiro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu perdi a mira Não, não, não Não Ah, eles não param de nascer nessa área aberta, velho Que merda, cara O problema dessa área aberta aí É que é aberta, né Tem muita direção pra você tomar tiro Isso, teammate É um inscrito ainda Eu não vi o seu nome, velho Já, já eu vejo Tira os caras aí do fundo Isso, isso Faz eles nascerem aqui no apertadinho Boa Bora tacar aqui a minha explosiva Vai que ela pega alguma kill Nossa, morreu o time inteiro dos caras ali Será que eles tão nascendo por aqui ainda? Não tô vendo ninguém Não tô vendo ninguém aqui tão bem Deixa eu ouvir Beleza Calma Não vou usar a injeção estimulante não Vamos dar uma calma Segurar essa injeção estimulante pra depois Agora dá pra ficar na calma Silêncio mortal ativo Vamos dar aquela ruchadinha Cadê, cadê? Alguém me atirou ali Mas não ligo Tentar buscar aqui Fazendo uma volta É, eu não posso buscar muito não Vai acabar meu Meu silêncio mortal já acabou Já agora Meu Deus, 7 segundos Meu Deus Minha explosiva Pega alguém Alguém Eu vou morrer explodido Meu Deus No limite No limite Eu acho que tava já um segundo, cara Boa Boa demais Beleza Ninguém pra cá Mais uma Show Cara Essa mina explosiva Eu achei que ia pegar pelo menos uma kill Talvez eu esteja jogando em lugares Nada a ver também, né Talvez tenha esse fato Rapaziada, tudo por lá Valeu quem soltou esse vant Que vai ajudar bastante Foi uma kill aqui Tem mais um ali no fundo Calma, calma Vamos carregar tranquilamente Ficar com as 50 balas no No pente Mais uma aqui, beleza Eu te ouvi Vamos pegar o pacotinho de oportunista Vamos ver se ele dropou Não, mas eu peguei munição Boa, mais uma Pegamos Não Olha o olé Ele achou que eu Não achou nada Ele continua ali, velho Sai, sai, sai Boa Não tô nascendo aqui Não tô nascendo aqui também Tô nascendo aqui na esquerda, será? Ah, velho Que isso Eu fui explodido, mano Eu não tava esperando Foi pego no meio do sprint Mas vamos lá Já tamo com Mano, esse mapa é muito gostoso de jogar É muito mesmo Eu não tava esperando muito por ele não, velho Mas a gameplay de ontem Agora jogando aqui de novo Simplesmente eu tô amando Temmate Tá tudo bem, cara? Boa Será que vai vir alguém dali? Eu vou tirar a mira e alguém vai aparecer Certeza Beleza Como é que esse cara me matou? Eu tava parado mirando Atirei antes Bom, mas não vamos perder tempo não Vamos continuar aqui na ação E perder tempo é igual perder kill Cadê o cara que tava aqui? Ele morreu? Morreu, morreu, morreu Ok, eles tão nascendo lá de novo Eles toda hora tão invertendo o spawn pra lá, né, velho Boa, me vinguei desse cara Esse cara já tinha me matado duas vezes seguidas já, velho Não, não, não Acho que foi alguma coisa que explodiu, na verdade Não foi tiro, não Boa Cara, você fica tão veloz Que eu juro pra vocês Que às vezes eu perco os comandos do controle aqui Eu meio que esbarro em tudo Nos analógicos de tão rápido que eu tô Eu entro no clima da velocidade mesmo Tanto que eu acho que até o comentário fica mais rápido Olha o cara vindo ali Salve Beleza Ele ali Tá bom, vamos, vamos, vamos Chego slideando aqui já Ninguém ali fora Ninguém aqui nas janelas É o cara ali Outimate, peguei assistência, peguei os pontos Os caras pegaram um míssel cruzador Não sei como, mas tudo bem Inimigos na área onde? Boa Cadê, 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 cadê? Tá, acho que a cara Quitou a gente, não quitou, né? Mas é isso 25 kills A partida foi bem frenética Meu Deus do céu Eu não quero isso aqui Mano, o foda é que eles começaram a spawnar ali pra fora, né, velho? E na hora que eles começaram a spawnar lá fora Eu comecei a pegar um pouco menos de kill Mas foi muito da hora, cara Esse modo é sensacional Testem e aproveitem Enquanto tá aí Porque, velho Vale cada segundo 25 barra 4 Meu teammate fez o Franzine BRCP representando aí, hein 23 kills E é isso, rapaziada Esse é o no máximo Pode ter com total certeza absoluta Que eu vou jogar mais esse modo aqui no canal Porque eu simplesmente amo Cranked no máximo E pra mim é o melhor modo no momento Neste jogo E aproveita, como eu falei, enquanto tá É o paraíso de quem gosta de rushar É um modo muito, muito da hora Então é isso Se curtiu o vídeo, deixe seu like Se não gostou, se inscreva Valeu, falou É nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri